Fala pessoal, boa noite. Boa noite, eu estou dentro do carro aqui, vou fazer um vídeo aqui. Esse vídeo é um vídeo enquete. Para vocês que são inscritos do canal, vocês devem ter acompanhado aí que a gente fez uma série anterior dos vídeos, foi uma série de vídeos ensinando como a fabricar um conjunto de forma para blocos de concreto. E aí dentro desse conjunto, teve forma para bloco, forma para canaleta, forma para meio bloco. A gente ensinou o passo a passo de um conjunto completo. E agora a gente vai fazer mais um vídeo, mais uma série de vídeos ensinando o passo a passo de uma outra forma. E aí eu queria saber de vocês, esse vídeo é como um vídeo enquete. Vocês querem, eu vou pedir para vocês, os inscritos e as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que coloquem nos comentários aqui embaixo. Vocês preferem assistir uma série com os vídeos para uma forma de unibloco, bloco de encaixe, ou vocês querem para uma forma de pavimentação sextavada. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, qual é a preferência de vocês. E eu vou deixar um card aqui em cima, para direcionar vocês lá para o primeiro vídeo da série, para você aprender também a fazer os blocos de concreto, que no caso foi o bloco de 9, 19 e 39. E reiterando aqui o pedido, se inscrevam no canal. Quem já é inscrito, não deixa de dar um like. Dá um like para a gente aí, isso faz a gente ter mais ânimo para poder botar mais conteúdo para vocês. Tá bom? Então escreve aqui nos comentários o que vocês preferem. Forma para bloco de encaixe, tipo unibloque, ou uma forma para pavimentação sextavada. Esse vai ser o tema da nossa próxima série de passo a passo aí, tá bom? Muito obrigado, um abraço, boa noite a todos vocês.